E é exatamente sobre a Barra de Viver que Gilberto Gil fala nesta nova música que ele lança antes de viajar para os Estados Unidos, Não Chore Mais. Oh, 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 oh. Não, não, não. Observando os hipócritas Disfarçados, andando ao redor Amigos presos, amigos sumindo assim Pra nunca mais Faz recordações Reclatos do mal em si Melhor é deixar pra trás Não, não chore mais Não, não chore mais Não, não chore mais Não, não chore mais Bem que eu me lembro Da gente sentada aqui Na grama do aterro sobre o céu Observando estrelas Juntar fogueirinha de papel Quentar o frio Requentar o pão E comer com você Os pés De manhã Pisar no chão Eu sei A barra de viver Mas Se Deus quiser Tudo, tudo, tudo vai dar pé Tudo, tudo, tudo vai dar pé Não, não chore mais 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 Oh, 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 oh Não, não chore mais Não chore assim Não, não chore mais Oh, 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 oh Não chore mais Oh, 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 oh Não chore mais